Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês a nova classe de Hogar 556, ela que foi buffada na Season 4 Reloaded, mais especificamente a parte de velocidade e projéteis, e que trouxe ela até que enfim aí pro meta das ARs. Não é à toa, não só tem uma velocidade muito boa agora nesse setup, mas também uma precisão e um dano extremamente alto, sendo excelente de se utilizar não só a média, mas principalmente a gunfights a longas distâncias. Então espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe, e se curtirem não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se ainda não forem inscritos, e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe, que agora sim tá valendo muito a pena a utilização. Começando então com a boca, vou estar utilizando o Freio Casos pra poder auxiliar não só no controle de recuo horizontal a longas distâncias, mas também no recuo visual, já que o recuo visual da Hogar 556 é bem chato, então essa boca vai auxiliar muito nisso, fora que não vai interferir nada na velocidade de projéteis, deixando ela aí o máximo de velocidade de projéteis possível, que foi o buff dela, então é o ponto fortíssimo dela atualmente. Então aqui na boca o Freio Casos. No cano a gente vai estar utilizando o Creel 6 Match pra poder auxiliar muito no alcance de dano, mas também na velocidade de projéteis e no controle de recuo, então ele vai entregar uma precisão muito boa, fora também um alcance e uma velocidade de projéteis excelentes pra longas distâncias. Então aqui no cano, Creel 6 Match. Já no acoplamento a gente vai estar utilizando empunhadura pesada de suporte brewing pra poder auxiliar ainda mais não só no controle de recuo horizontal, mas principalmente o coiço do recuo, que seria os primeiros tiros, então a Gunfight a longas distâncias traz uma precisão muito boa pra ela, fora também ainda mais no recuo visual. Ele vai aumentar um pouco o recuo vertical, mas na prática vai ser muito mais benefício do que malefício aqui, então aqui no acoplamento a empunhadura pesada de suporte brewing. E na munição é obrigatório a utilização da munição de alta granularidade pra poder maximizar não só o alcance de dano, mas principalmente a velocidade de projéteis pra deixar nos seus 914 metros por segundo, que esse é um ponto importantíssimo aí pras ARs. A maioria das ARs que estão no meta, todas tem acima dos seus 900 metros por segundo, e isso auxilia muito principalmente pra eliminar os inimigos a longas distâncias, principalmente pra rasgar os paraquedas também. Então a munição obrigatória pra ela, ela vai aumentar um pouco o controle de recuo, mas na prática vai ser muito mais benefício do que malefício. Então aqui na munição, é uma munição de alta granularidade. E por último e também obrigatório o carregador, que eu vou estar utilizando o carregador de 40 projéteis pra deixar o mais versátil possível, não só no modo solo, mas principalmente dupla, trios e quartetos. E como eu sempre digo aqui, armas primárias tem que ter o máximo de munição possível, e como o máximo é 40, então a gente vai estar utilizando o carregador de 40 projéteis. Como eu disse, a Hogar 556 tá muito boa de se utilizar depois desse buff que ela teve na velocidade de projéteis, então ela tá extremamente competitiva perante ao meta atual das ARs, fora também nesse setup que ela não só manteve o seu alcance dando muito bons, mas também uma precisão excelente, sendo muito fácil de se utilizar até a longuíssimas distâncias. E um adendo aqui, vocês estão reparando que eu tô utilizando a mira de ferro, caso você queira utilizar uma lente da sua preferência, você pode estar trocando a lente no lugar da munição, e a boca freio caso no lugar da boca VT7 Spitfire, pra ter um pouco mais de velocidade de projéteis. Mas eu recomendo fortemente você testar ela sem a mira, né, com a mira de ferro aqui, porque mesmo parecendo ser estranho aqui assistindo, mas quando você joga com ela, você percebe que não é tão estranho assim, acaba sendo até uma mira boa de se utilizar, e é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês. Então eu espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe, e se curtirem mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem, se ainda não forem inscritos, e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe, que tá valendo muito, muito a pena. Então eu espero que vocês curtam o vídeo, e bora ver essa arma em ação. Ou se fosse a Glockzinha... Uh, uah... Picaria desse aqui. Putz, aí não dá. Nossa, aí veio os dois caras ao mesmo tempo. Meu Deus, três. Meu Deus, quanta gente, mano. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que isso, que isso. Meu Deus. Vai, mano. Tô tomando uns tiros, mano. Nem sei de onde tá vindo, mano. Eu só tomo. Oh shit Oh shit, super nerfaram também, é nerfaram super também, mas eu acho que a super só ficou em linha só com as outras subs, não deve ter ficado ruim não Porra, tamo junto cara, porra, tamo junto velho, valeu pelos dezão mano, o meu 100k, rapaz esse ano vai pegar Nossa, o cara tá bom de vida, esse ano vai vir Entrega de armamento seguindo pra ele É Ainda tem 25 inimigos na A.O. Gostaria de fazer mais skills de roger 556 As telas de arma ainda? Putz, pior que eu não sei mano Porque essa tela de arma aqui era do MW2 E era do passe de batalha do MW2, não sei se tem como pegar ainda Não sei se tem como pegar ainda Não sei se tem como pegar ainda Eu tô sem, tô sem um bagulho ainda Não tinha pegado a caixa Só peguei as armas só Voltando para a prisão Nossa, pior que tá acabando rápido as partidas mano Só tem 19 cara vivo já Que loucura Que loucura Tá Cara, o bom da roger 556 é que ela é muito forte né O dano dela tá muito bom Meu Deus O cara voltou lá Nossa Morreu pro ataque do cara Valeu jogador Como é que você tá velho? Suavão? Ah mano Aí não tem jeito Vou ter que puxar Vou ter que puxar o consagrado Eu acho que ele vai voltar lá ainda Eu acho que ele vai voltar lá ainda Puxando o Dito Cujo outra vez Pois é que era o Meu Deus, é que lá não é o cara Acho que não é não Atenção Tem um esquadrão inimigo caçando O ruim dela é 40 bala É então Mas pior que tipo É 40 bala Mas pior que não é tão ruim pra ela Ela dá bastante dano até Tipo é bem melhor do que a MTZ762 por exemplo É 40 bala mas até que ela dá bastante dano Então acaba compensando Cuidado agora A resurgência vai acabar Meu Deus meu Cadê esses caras? Esse cara tá tudo em cima da torre Meu Deus meu Cadê esses caras? Esse cara tá tudo em cima da torre Olha isso mais outro em cima da torre O que é isso? A trita em cima da torre? Tentar subir pro outro lado Eu mostro, Dudu Terminando que eu já mostro O foda é que eu tomo Tira do cara lá do outro lado Vou botar uma tira do cara Que tá lá em cima do Tá à toa aí Não sei se tem cara ali Oh meu Deus Deixa eu matar com a Deixa eu matar com a Ruger Preciso fazer meu vídeo de Ruger Me ajude Eu preciso de Kills Quadrugger Não Não Poxa vida Preciso fazer Kills com a Ruger Me ajude Preciso fazer Kills com a Ruger Oxe, tem um cara ali Que eu vi Deixa eu maria Ele sabe que eu tô aqui também Nossa mãe Sorte que a Ruger é forte Olha o dano de headshot da arma Foi mal Era uma bola de zero É melhor que seja Perisco Tô com fogo Ok Mano, o último cara tá embaixo Deixa eu ver Tá Forsei o máximo possível Pra usar a Ruger Tá meio difícil hoje Mas é isso Cara Ruger Igual eu falei Ela é muito forte Mesmo ela tendo 40 balas Mas ela dá muito dano Então tipo Compensa Acaba compensando Dá pra usar o Freio Casos Pra compensar no Recoo Visual Que ela tem bastante E aí ela fica Tipo uma Ruger 26 Só que com mais dano Obviamente que ela tem menos Menos munição Mas em contrapartida Tem mais dano Então acaba balanceando ali Vai top E daí E aí E aí E aí